Olha, o número 5 fez assim, deu um tiro no jogo, olha. O número 5 fez assim, ó. Olha, olha, Isabel. Não é ele? Não vieste no domingo. Não pude, não podia falar. E agora não passa muito bem, babo-me tudo, mas pronto. Hã? Babo-me todo. Mas eu já berro mais um bocado. Ah, eu também. É o Linguinha já. O preireiro. É o Linguinha já. O Linguinha já. O que é que ele quer? O que é que ele quer? É sim, não é, pessoal! Mostra-lhe quem mata! Estacar! O primeiro vai ouvir o primeiro. O primeiro vai ouvir o primeiro. O primeiro vai ouvir o primeiro. Oh, mais um! Menos conversa! Vambora! ... ... Bicquerninhas! Balheirinhas! É uma becação! Ah, bani! Tchau! Ah, bani! Não! É! É! Ainda não estava atenta Estás me a distrair, Cláudia Cláudia, já és-te-me a distrair Puxa atrás Ah, Luís, filmaste? Ah, aqui está bem Estás a filmar as vozes? Eu não quero que a minha mãe diga isso Eu não quero que a minha mãe diga isso Ah, triste, triste Vai cá Oh, André, põe-te-pé Oh, André, mata Não que fazê-te a falta Não que fazê-te a falta Aqui, você faz o meu sobrevivir Não Quem? Quem não está em tempo? Maria, você está muito longe Estás muito longe Ela vai mais chique O árbitro é bem potinho Não corre lá muito, mas pronto Não tens casa? Oh, meu rico filho, meu amor Eu nem te vi chegar Tu és tão pequenino Que eu nem te vi, meu filho Oh, a minha riqueza mais linda Estive-se aqui a ver-te um beijo Nessas vincinhas, as arranjadinhas Hoje não Nem toda a semana estive a trabalhar Olha, rapaz Esteve uma semana à minha espera Uma semana e meia E tu também esperas, meu irmão Que eu tenho para a semana Só que me das um beijo Boa! 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 Obrigado. 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 E eles não trouxeram capacete, imagina. Deixa o rapaz. Tu está bem, tu está bem, tu está bem. Tu está bem. Será um menino? Ah, coitadinho. Ah, que ele é pequeno. Viu, mas não marcou nada, puto que eu queria. Anda lá, puto que eu queria. Carlos, para, meu Carlos. Uma, deixa. Não foi mal, não foi mal. Nossa, não para, boa. Obrigado. 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 O que é o árbitro? Não cortam rápido? Tem que ser neutro. Não pode pegar tu, não? Isto hoje está tudo muito calorinho, não? O que é o árbitro? Não, não? 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 Não, não, não? 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 Não, não?